Pedro e Tito Hummm... Estou com muito sono. Vou dormir. Preciso procurar um lugar tranquilo. Essas crianças estão fazendo muito barulho. Tenho que sair daqui. Oi, Boizinho. Vamos brincar? Vamos, Tito. Onde está o Pedro? Oi, Pedro. Que legal, Boizinho. Você veio brincar. Vamos aprontar com a Cuca? Como, Pedro? E eu sei onde é que ela mora. E onde ela mora? É naquela casa estranha, lá na floresta. Lá é muito assustador. Vamos passar quietinho, enquanto o boi da cara preta está dormindo. Cuidado com o meu tio. Ele é muito bravo. O boi da cara preta é muito assustador. Shhh! Silêncio! Essas crianças pensam que me encanam. Não, 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 nemém. Que a Cuca vem pegar. Papai foi na roça. Mamãe foi trabalhar. Ai, estou entediada. Preciso pegar crianças que ainda não dormiram. Cadê essas crianças? Vou pegar vocês Tito, realmente essa floresta é muito assustadora Eu falei, estamos quase chegando Vamos, vamos Eu falei, Tito, essa é a casa da Cuca Nossa, que casa assustadora Que casa horrível Será que a Cuca está em casa? Vamos jogar uma pedra para viver? Vamos jogar Cadê essas crianças? Acho que a Cuca não está em casa Ufa Mas ela pode estar na floresta Vamos fazer uma armadilha para assustar a Cuca Já sei, pega aquela corda Vamos amarrar nas árvores Vamos amarrar nas árvores e quando a Cuca passar, ela vai tropeçar e cair Boa ideia Agora nós vamos se esconder Cuidado, a Cuca está vindo Se esconde rápido Se esconde rápido